Aí você soma a questão das greves de caminhoneiros, você soma também a questão dos depósitos de processamento de alimentos aproximadamente somente nos Estados Unidos, aproximadamente 100 plantas, 100 locais de processamento de alimentos nos Estados Unidos, sofreram, sofreram muito e as chamas destruíram esses locais e que coisa, não é? Aí você junta não somente isso também com a questão que é preciso, eu tenho que falar dessa maneira para que você entenda, é preciso preservar o planeta, não é? Então, para preservar o planeta, as pessoas não... Há um movimento muito grande para não comermos carne de animais, como carne de gado, frango e peixe, porque vocês entendem, né? Esses animais, eles poluem o nosso planeta, trazendo problemas de aquecimento e outras coisas. Então, você junta esses fatores e tem outros a serem somados, não é? Você junta todos esses fatores e estamos vendo aí um grande movimento, um grande movimento de fazer com que as pessoas no mundo inteiro passem a ter uma nova dieta, uma nova dieta e agora vocês vão assistir a um vídeo de um local onde está fazendo o processamento de uma carne processada em laboratório para que a gente possa se alimentar com essa carne, não é? É uma carne de, podemos dizer assim, de frango biônico, não é? Uma carne diferente, sintetizada, mas vocês sabem, é para salvar o planeta, é para ajudar a questão do aquecimento global, por isso que eles estão fazendo isso, não é? Então, assim, eu nunca vi na minha vida tantas greves de caminhoneiros ao redor do mundo, não é? Por vários motivos diferentes e agora nós estamos vendo no Brasil, por motivos políticos também, essa greve de caminhoneiros, aonde nós vamos ver o resultado mais para frente, não é? A questão de desabastecimento, tanto de insumos alimentares como insumos médicos, materiais médicos, remédios e tudo mais, não é? Então, nós estamos vendo aí uma situação, se aproximando cada vez mais, aonde as estruturas de tudo que nós precisamos para ter uma vida saudável, para ter uma vida tranquila, uma boa alimentação, não é? Tudo isso está sendo transformado, mas entendam, é para o nosso bem, não é? É, pelo menos é o que eles afirmam, então, assim, é isso que está acontecendo, nós estamos realmente, não temos dúvida, não é? Que estamos no fim do tempo do fim, e também eles estão preparando também, né? Existem supermercados na Europa que já vendem em suas prateleiras, proteína, gente, proteína, onde as pessoas poderão se alimentar com proteína de insetos, não é? Então, assim, eles falam que essas proteínas são ricas em vários... Esses alimentos são ricos em sais, minerais, em proteínas, em gordura saudável, essas coisas todas, não é? E que isso é bom para o corpo humano, então, assim, eles estão se esforçando em nos ajudar, não é verdade? Então, eu vou deixar aqui para vocês esse comentário de uma jovem que falou sobre essa questão de frango sintético, né, de frango trabalhado, né, produzido para a nossa alimentação, feito em laboratórios, e também nós vamos mostrar a informação que temos no Google sobre esse assunto, você vai ler tudo aqui no final do vídeo. Enfim, nos preparemos, nos preparemos para tudo isso que será colocado nas nossas mesas ou nas prateleiras de supermercado muito em breve, né? E nós também falamos que quem puder, realmente, quem tiver condição de morar no campo, que o faça, onde você vai ter realmente um ambiente, um clima, uma situação, você vai ter um solo, você vai ter água pura, onde você poderá também buscar o seu próprio alimento, produzir ali o seu próprio alimento, né? Então, assim, quem puder, faça. Muitos falam, não temos dinheiro para fazer isso, mas não se esqueça, eu sempre falo isso, agora não tem mais, mas já houve, há meses atrás, já houve sítios para serem alugados, alugados com enormes pedaços de terra, enormes pedaços de terra, para serem alugados no passado, né? Há mais ou menos um ano, um ano e meio atrás, 250, 500 reais para serem alugados, tá? Além de aluguel, também existe o que se chama de arrendamento, e por fim, também existe a questão de adquirir, né? Então, assim, quando se mora no campo, se faz economia de muita coisa, então muitas pessoas estão aí pagando aluguéis, às vezes, muito mais caros que esses, e poderão verdadeiramente buscar, ainda que não seja 250 reais, 500 reais, mas valores ainda um pouco mais altos, eu creio que vale, vale a pena, né? Vale a pena, realmente. Mas, nós devemos sempre ter os ouvidos e os olhos bem abertos para o que está acontecendo, não é? Eu não vou aqui, como pastor, falar contra o que Paulo e Pedro e Jesus falaram, né? Que o tempo está próximo, não é? A gente está aqui, daqui a pouco eu saio, atravesso a rua, e de repente, eu posso ir embora, então Jesus terá voltado para mim naquele momento. É por isso que Jesus falou, eis que cedo venho. E tem gente aí, tem líder religioso que diz, ah, isso pode demorar muito ainda. E olha, quantas pessoas poderão se perder por deixar para depois o devido preparo, não é? Porque aconteceu um acidente, uma doença, algum problema, e simplesmente vieram a descansar e não tiveram o cuidado de se prepararem nesse momento. Agora, agora, agora é a hora de tomar posição. Agora é a hora de estar no exército certo. Agora é a hora de nos ajudarmos uns aos outros. Essa é a hora. Preparo físico, mental, espiritual, logístico, emocional, pois o tempo está próximo. Assista agora o vídeo, a manchete no final, que Deus te abençoe muito. E se der, espero ver você lá no sítio do irmão Mauro Carnassale. Que local maravilhoso! Que comida que será servida lá nesse curso de formação em espaço de vida saudável para sermos, trabalharmos na obra médico-missionária e salvar gente, cuidar de gente. Olha que coisa maravilhosa! Quando a gente cuida dos outros, desenvolve em nós hormônios do bem-estar. Que coisa maravilhosa! É a criação de Deus! Então, lá, nós vamos ter o curso presencial. Quem não poder ir para Itapeva, em Minas Gerais, pode fazer o curso online também. Aqui, abaixo da tela, você poderá acessar, na descrição, o telefone da Laiane Espíndola. Mestre em nutrição, especialista em gastronomia, que estará lá nos orientando sobre formação em espaço de vida saudável. Se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade. Eu quero encontrar com você lá. Vamos nos ver? Vinte e poucos de janeiro. Veja aí a data. No final, nós vamos colocar para que você esteja lá e a gente possa se encontrar, usufruir desses momentos maravilhosos. Vejo você, então, em janeiro. Sítio Ararati. Irmão Mauro Carnaçale, que pertence a ele, e a gente se encontra lá. Um grande abraço. Liga para a Laiane. Deus te abençoe. A gente se vê. O FDA acabou de aprovar frango criado em laboratório. A Upside Food e mais 100 startups, em vez de criar animais para virar alimentos, eles pegam a biópsia de um animal vivo e crescem as células em biorreatores, como esse aqui, para virar gordura ou músculo. Essa técnica é chamada de no-kill meat, ou carne cultivada. Esse método produz menos CO2, precisa de menos energia, menos água, menos terra, e, além disso, é mais difícil de doenças que são transmitidas por alimentos surgirem. E os investidores estão adorando. A Upside já captou mais de 600 milhões de dólares de nomes como Bill Gates. E esse é só o começo desse tipo de produção. ... E o próximo tópico. ... ... ... ... Obrigado.